As imagens gravadas pelo circuito interno do banco mostram o carro dos bandidos estacionado. Um deles fica do lado de fora, vigiando, enquanto outros dois entram encapuzados e colocam o explosivo no caixa eletrônico. O explosivo não estourou e os ladrões desistiram do roubo. Uma pessoa viu a movimentação estranha e avisou a polícia. A polícia encontrou os bandidos próximo ao banco que eles tinham invadido. Assim que eles perceberam a aproximação dos policiais, tentaram fugir e atiraram contra a viatura. Houve então uma intensa troca de tiros. O motorista do carro perdeu o controle e bateu naquele padrão de energia. Os três bandidos que estavam lá dentro morreram. Ao fazer uma busca veicular, as equipes de Rotam encontrou um talão de energia, onde a gente deslocou até esse endereço, haja vista que a casa era próxima ao banco, onde eles tentaram a ação. Na casa, um homem foi atingido pelos tiros e morreu. Outro homem conseguiu fugir. A ligação é certeira. Haja vista que a casa era próxima. Acreditamos que seria o local onde eles estavam escondendo antes da ação. E isso aí vai ficar a carga da polícia civil. No carro, a polícia encontrou duas pistolas, uma com kit rajada e um revólver. E na casa, outro revólver e uma espingarda. O explosivo, que foi usado para tentar explodir o caixa eletrônico, foi retirado por uma equipe do BOP e detonado em seguida. E aí E aí Obrigado.